Bom dia, bom dia, bom dia. Estão preparadas pra passar 24 horas comigo? Bora pra mais um vlog. Começo o vlog com essa cara lixada e ainda de pijama. Vou botar um lookinho agora, fazer um café, dar um jeito aqui na cara e no cabelo e bora começar o feriado então. Já vou escolher uma roupa aqui pra poder treinar. Eu ia pra academia hoje, mas de feriado a academia é muito cheia. Então, eu vou apenas pro beat mesmo. Aí eu vou fazer um exercício na parte da manhã e à tarde eu saio pra bater perna. Então, ó, peguei uns shortinhos e agora eu venho aqui pegar um top nessa gaveta que tá um pouquinho bagunçada. Vou com esse aqui, ó, por conta do tempo, ele tem as costinhas assim. Então, a marquinha não fica tão feia. Meu lookinho, gente, de hoje. As costas do top fica assim, ó. Então, pra poder jogar e pegar o sol aqui não fica tão ruim. Agora bora tomar um café e arrumar o cabelo. Ó, todo dia de manhã são eles pedindo comida. Ontem nós montamos a árvore de Natal. Ela ficou linda. E pra quem tem dúvida dos gatinhos, ó, eu deixo bem presas as bolinhas lá de baixo pra eles não conseguirem pegar. Porque eles são terríveis. Bora, vamos comer. Eu gosto de abrir o deck aqui pra eles tomarem sol, ó. Eles adoram. Então, bora fazer o café da manhã. Eu vou começar fazendo ovos mexidos e vou fazer a água também pra o café. Ovinho pronto, ó. Eu vou colocar aqui no prato. E aí vou usar a mesma frigideira para tostar uma fatia de pão. Porque como eu vou jogar, né, eu preciso de carbo, senão não rola. E o café eu vou preparar. Ó quem chegou. Já vou recrutar ele pra ir pro beat time comigo. De novo. Gente, é que é assim, entendeu? Um casal fitness e outro é outro ponto do canal, parecendo. Se eu chamasse que eu agora pra comer um lanchão, ele ia falar. Agora não. Demorou. Agora não, porque é 10 horas da manhã. Pronto. Blusa, protetor solar, relógio. E o mozão não vai, né? Não, hoje não. Eu falo, gente. Ele não é fitness. Beijo. Até mais tarde. Bora, led-se pra chave do carro. Decidi que eu vou com o cabelo assim mesmo, e lá eu só amarro. Porque como eu lavei o cabelo ontem, e mais tarde eu quero sair, se eu passasse aquele negócio no cabelo pra ficar bem grudadinho assim, depois eu não ia conseguir usar o cabelo à noite. Eu ia ter que lavar de novo. Tava muito magra, você lembra, Viga? Lembro. Muito magra, porque eu tava até feia, né? Não, não tava feia. Você era bonita. Ah, mas eu achei que eu tava até feia de tão magra. Não, não tava feia de tão magra. Joguei com essas meninas maravilhosas. Cadê, Tainá? Apanhou. Paulinha. Estragui o vídeo. Eu vou colocar aí pra vocês um pedacinho do jogo, só que a gente ganhou, né, amiga? Só que a gente ganhou, amiga. Que a gente perdeu, eu não vou nem colocar. Agora aqui no carro, vou pra casa tomar um banho, trocar o look, que hoje vamos passear. E aí daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês onde nós vamos. Já estou prontinha. Tomei banho, troquei de roupa. Eu ia fazer babyliss no cabelo, mas eu decidi deixar ele amarradinho assim. Abusei nos acessórios dourados. Coloquei essa camisa perfeita. Ela já vem com um top que dá pra usar aberta e o top é costurado. Então, fica muito incrível. E aí coloquei uma calça jeans também com um recorte retinho da Barra. E a minha papete da Riachuelo. O lookinho todo é da Zara e a papete da Riachuelo. Gente, só assim que eu consigo tirar o tador de casa, ó. Quando eu falo que é pra gente sair pra comer. Nós viemos buscar amigos que vão nos acompanhar hoje no rolê. Olha, temos companhia. Dona Yank e Sr. Fernando. E aí? Agora é a câmera. Agora é a câmera. Agora é Big Brother. É Big Brother agora. E o Big Brother. Tá, deu que lute. Tô filmando, tá, deu desde mãe sem camisa. Ele tá puxa. Ah, tem monetização, tem rebolo. A Bianca já nos desgrudamos dos boys. Mandamos eles lá pro lado de setor masculino. E nós vamos olhar o que tem aqui na seção feminina da Zara do Anália Frey. Olha, eu amei essa jaqueta. E essa também. Você viu embaixo como ela é, ó? É, linda. Quantas dolinhas? Duzentos e cinquenta e nove. O preço. Olha, gente. Achei uma camisa igual a que eu tô usando. É... Que já vem com o topinho, ó. Aí o top fica costurado. Então, tipo, na hora de você andar, não cai. Aí tem agora laranja, que são as novas cores, né? Pro verão. E a branca. Olha que linda também. É branca. Olha, gente. Quero levar esse cropped. E eu gostei também dessa bolsa. Vou deixar ela já nos favoritos. Leio pra Yanka que eu vou deixar a minha bolsa nos favoritos pra ficar pensando. Aí ela chega em casa e compra. Só pra passar raiva depois, né? Que o cartão não passa. Olha que linda a off também. Gostei. Amei. Gente, viemos comer aqui no Madeiro. Que tem restaurante que vende outras coisas, além de só lanche. Vou mostrar pra vocês. Tadeu tá mega feliz, porque toda vez que eu venho aqui eu quero comer na frutaria. E hoje eu topei comer aqui com ele. Vai pagar a conta, né? Não. É. Convidou? Esse aqui é de pasta. É, só italiano. Gente, aqui tem um cardápio só de massas. E aí, esse é o cardápio de lanche. Segunda a sexta. Olha o pedido de hoje. Foi um filé mignon com uma salada. Achei bem servido. Os meninos de lanche, né? A cara deles. E dona Young Catz também na saladona. Meus prazer, hein? Estamos aqui no restaurante, meu breu. Todos diversos. O restaurante acabou a luz, gente. Vai fazer um gato com o telão também. É. Só o telão que funciona, ó. Será que a gente vai conseguir sair sem pagar? Um marido. Ah, gente, voltou a luz. Bem na hora que a moça chegou com a maquininha aqui, ó. Bem, moça. Voltou a energia. Nada, nós entramos aonde? Na Schultz. Olha que maravilhosa essa sandália. Nossa, eu achei ela maravilhosa. Vou usar salto? Não vou. Mas quem sabe? Vai viajar com o frio? Vai. Tô precisando de sandália? Não. Mas quem sabe? Vamos ver. Agora é a gente, não. Agora eu tô filmando. Aí. Vamos mostrar o saldo da ponta corrente. Nossa, nem mostra. Pô, é no blog agora? Não, eu tô filmando. No blog, é assim. Filma, não é assim. Não é vida real, gente? Não é vida real? Já, sim. A gente tá gravando um celular, vou dando sua pele. Dez lojas já, o fundo de hoje. O que você quer? Arrasou. Nossa, porque eu tô com o frio. E o milk rosa, eu não vou comprar. Nem tem lugar pra colocar mais. A gente é eu, mano. Ah, bonito mesmo. O que vocês acham, meninas? Perfeita, meninas. Notem aí, pra ela comprar. Nossa, ela ainda vai estar pequena, aí tem que ser assim. É. Amiga. Confortável? Muito. Pega a senha, pega as duas. Ela não vai buscar o celular? Parece um bloco. Essa é a minha, eu quero comprar o celular. Parece um tablet. Parece um tablet. Confortável? Fernando. Fernando, parece um bloco. Nossa, gente, que os meninos é chato pra c******. As seis, parecem assim, filho. Você não acha, não? Igualzinho. As seis e as cinco, não é? Não são parecidas? Que saudade. Chegando as duas agora. Olha lá. Mil reais aquilo. Olha lá. E passo primeiro, passo segundo. Nossa, é a mini da Thalita. Meio bloco. É meio bloco, é igualzinha. Meio, cara. Mano, as meninas tem uma sem dessa, gente. Tem, já. Já tem, gente. Olha lá. Linda. Arrasou. Melhor pro outro pé. A Thalita vai usar duas vezes. A Thalita vai usar duas vezes. É sempre essa ela mete, mano. Ela mete sempre. A Yanka faz isso também? Sempre. A Yanka fala assim, eu vou comprar porque as minhas lojistas gostam. Não gostam. Investimento. Não gostou, não gostou. É a vida. Ela não quer fazer blog. Ela quer fazer blog. Não quer. É, isso é verdade. É a verdade. É a verdade. É a verdade. A gente ganhou essa batalha, irmão. Ganhamos. Ganhamos essa batalha. Não levamos. Moça, obrigada. Desculpa. Fim do nosso vlog de hoje. Tem 20 mil por mês. Hoje foi só risada com esses meninos chatos que a gente trouxe pro shopping. E a Yanka é aqui, ó. Finalizando pra gente. E aí, você tá aqui. Comprar o chocolate. É. Chegando em casa, mostra as comprinhas que tá aqui, ó. Cadê? Pra vocês. Pra finalizar o nosso vlog de hoje, vim mostrar pra vocês as comprinhas, ó. A bolsa. Eu amei muito. Ela é puffer. Tirei o enchimento dela. Aqui ela tem um detalhezinho de imã, ó. Perfeita. Tinha outras cores. Ela foi R$219,00. Aqui pra vocês a referência. Quem quiser o link, só entrar nos stories que já vai tá lá. E esse croppedzinho também, gente. É um croppedzinho de tricô. Nossa, eu amei. Achei ele maravilhoso. Eu ainda não provei. Mas eu vou colocar no corpo e mostro pra vocês. Ele foi... R$129,90. E esses outros dois, ó. É perfume masculino, tá? Que o Tadeu comprou. Mas fica a dica pra vocês. Pro boy. É silver. E esse night skyline aqui, ó. É maravilhoso também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho do dia de hoje. Mostrei pra vocês como foi o feriado por aqui. Amanhã de volta pra rotina. Tem faculdade. Tem outras coisas. Em breve volto com mais vlogs. Se você gostou, não esquece de deixar um joinha aqui. Comenta também mais sugestões de vídeos pra eu gravar. E também não esquece de se inscrever no meu canal. E me seguir lá na rede vizinha. Eu vou deixar o Instagram aqui pra vocês. Um beijo e boa semana.